virar câmera para a esquerda tudo bem parar câmera tudo bem virar câmera para a direita tudo bem hoje pessoal eu vou mostrar para vocês uma linha de câmera da intelbras tá da linha easy compatível com a plataforma tuya galera eu tô aqui ó com a izc 1003 tô com a izc 1004 que essa aqui é 360 e também tô com uma externa aqui galera que essa aqui ó é a izc 1005 desse lado aqui pessoal eu tenho também meio que parecida mas que trabalha em plataformas diferentes eu tô aqui também pra gente fazer um teste tá com a câmera da linha amigo também compatível todas as duas linhas aqui são tão compatível com a alexa e o google home pessoal vamos lá e vou mostrar para vocês tecnologia das câmeras da linha easy na plataforma tuya olá pessoal tudo bom para quem não me conhece eu sou o anderson técnico da empresa rda segurança eletrônica de jaraguá do sul vamos lá pessoal começar mais um vídeo de tecnologia para você que não é inscrito no canal pessoal já se inscreve no canal e já ativa o sininho para estar recebendo novos vídeos lembrando galera que aqui na descrição do vídeo tem um link da aba comunidade lá também pessoal tem bastante vídeos e conteúdos diferenciados galera vamos lá eu tô aqui ó com duas linhas de câmeras compatível tá com a alexa e também o google home olha só pessoal essa daqui é as câmeras da intelbrás da linha easy então eu vou estar usando a plataforma tuya tuya ou smart life ou tuya ou até mesmo aplicativo da intelbrás que é o easy smart ela tá chegando nas plataformas tanto da alexa como do google home e aqui pessoal eu tenho essas aqui que é da linha amigo aqui eu também já tenho bastante vídeos aqui no canal pessoal dessa linha de câmeras aqui que também são compatível com as plataformas com assistentes de voz mas usa o aplicativo me bucam eu vou lá pessoal dando sequência ao nosso vídeo galera eu já instalei a câmera ali fora ela já está configurada eu vou estar usando a izc é a 1.4 o fato dela ser 360 ela tem mais configurações dentro da plataforma tui eu não vou estar usando pessoal ou no vídeo de hoje câmera da linha amiibo tá eu já tenho bastante vídeos aqui no canal dessa linha de câmeras da intelbrás hoje eu vou estar usando pra você mostrar pra vocês é da linha easy olha só o que eu consegui fazer galera vou mostrar tudo pra vocês agora eu consegui fazer usando essas câmeras tá lá no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi feita as configurações galera eu vou estar usando só plataformas eu vou estar usando a plataforma da tuia ea plataforma da amazon não estou usando nada de multibox nem tvrm hdx tá só as plataformas vamos lá pessoal eu vou estar abrindo a câmera aqui no fire tv ela também funciona na minha eco mas eu vou estar abrindo no fire tv vou estar dando todo eu não vou estar nem usando o controle o controle do fire tv eu vou deixar aqui ó só por comando de voz eu vou conseguir controlar minha câmera e tá abrindo aqui no fire tv tanto da minha echo dot como do é da minha echo show ou até mesmo do aplicativo amazon olha só que bacana galera fire tv tudo bem ó já mudei aqui para o fire tv tá vamos lá vamos lá vamos pedir para abrir a imagem aqui no meu fire tv vai abrir a câmera e se é uma rotina que fiz dentro da minha assistente de voz tá então todas caixinhas que eu falar naquela que vai executar aquela rotina ela vai abrir essa câmera aqui no meu fire tv se ele tiver ligado vamos lá também que nem falei para vocês eu posso fazer também pela echo show tá agora ó vou conseguir controlar essa câmera galera por comando de voz o controle olha só eu tenho aqui o microfone aqui né quando apertar que eu consigo conversar eu consigo falar o que eu falar aqui no controle vai sair lá na câmera tá só para vocês entenderem ó deixa eu controle aqui agora olha só virar câmera para a direita tudo bem virar câmera para a esquerda tudo bem olha que bacana galera virar câmera eu posso fazer uma rotina para ela subir ou também para descer tá olha lá e também pode estar outro comando de voz para ela parar vou parar lá no portão agora virar câmera para a direita tudo bem parar câmera tudo bem olha só então eu consigo dar vários comandos posso fazer o que eu quiser posso controlar toda a rotação do PTZ da câmera por comando de voz através de rotinas de cenas galera pessoal agora eu vou mostrar para vocês uma função bem bacana que é a gente chama de rastreamento de pessoas na função aqui está como auto track o que significa isso galera quando está ativado essa função na câmera se ela pegar algum movimento na câmera vai seguir aquele movimento até sumir sumiu o movimento ela vai voltar aonde estava se for desabilitada essa função mas olha só que bacana dá para fazer isso na plataforma tuya para quem reconhecer para minha assistente de voz então através de uma rotina você consegue estar ativando e desativando essa função e como que eu vou ativar essa função simples galera olha só no portão lá tem esse sensor aqui ó dw2 que aciona uma rotina dentro da alexa né o magnético wi-fi com bateria então o que acontece toda vez que eu abrir o portão vai ativar essa função auto track o que acontece ela vai seguir a pessoa que passar pelo portão ela vai seguir até a pessoa sumir depois de um tempo que eu configurar dentro da plataforma da amazon ela vai voltar aonde ela estava olha só já tem o vídeo vou mostrar para vocês aqui no cantinho olha só galera vamos lá passar o vídeo para vocês verem aqui ó tô lá fora vou abrir o portão olha só como abrir o portão olha aqui embaixo olha só ativou a função vai ficar por 15 segundos também ligou a luz da garagem ali ó e ela vai ficar seguindo só tem um tempo eu coloquei pouco tempo né 15 segundos só para testar olha lá ela vai seguir até eu sumir olha só que bacana e depois vai voltar para onde ela estava esperar o outro movimento se chegar outra pessoa e abrir o portão de novo aqui o que acontece ela vai ativar de novo e vai ficar mais 15 segundos tá seguindo a pessoa olha que bacana galera essa função agora eu tô com o aplicativo aberto as câmeras aberta em tempo real quero mostrar para vocês mais umas funções que tem aqui dentro do aplicativo tuja galera olha que bacana que eu tenho todas as configurações das câmeras que eu posso ativar a detecção de movimento posso ativar aqui o auto track aqui eu posso ativar a visão noturna lembrando que tudo isso aqui eu consigo ativar por comando de voz fazendo uma cena aqui tá fazendo um executar eu consigo fazer uma rotina na assistente de voz e tá acionando o que eu quiser dentro da câmera foi assim que a gente conseguiu controlar a câmera tá mas olha só que bacana eu consigo tá colocando os botões aí eu tenho o meu portão eu abro meu portão e fecho pelo um IGD lá eu tenho na mesma plataforma da tuja o IGD que eu consigo controlar o meu portão a luz da garagem também é na plataforma da tuja então aqui ó eu consigo tá editando tá colocando mais funções o aplicativo aberto é a câmera em tempo real eu posso tá abrindo e fechando esse portão e também tá ligando e desligando as luzes da garagem que bacana galera olha só eu vim aqui ó editar posso pegar o que eu quiser da plataforma tuia e tá colocando aqui ó a gente está acionando junto sem precisar de fechar o aplicativo e abrir outro olha só então aqui tá em tempo real tá então se eu abrir o portão por aqui o que acontece quando eu abrir o portão vai desencostar aqui o meu tá lá no portão né o meu DW2 vai achando a minha rotina né já vai ligar o meu auto track aqui ó né que é rastreamento de pessoas olha só vou apertar o botão aqui para abrir o portão ó olha só abrir o portão ó já ativou tá a função aqui galera olha só agora vai ficar 15 segundos se eu quiser colocar mais ali na plataforma da Alexa como não tem movimento ela não vai virar ficar vamos fechar de novo o portão aqui tá fechei o portão pelo mesmo aplicativo posso também ligar a luz da garagem fazer o que eu quiser usando só o aplicativo da tuia galera galera então é isso dá de fazer bastante coisas bastante automações dentro da plataforma tuia com essas câmeras aqui da linha easy pessoal agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a configuração dessa câmera é bem simples para configurar ela na plataforma da tuia né e se eu já tenho lá a minha assistência de voz né já vai jogar todas as minhas câmeras para abrir com o comando de voz na plataforma da Amazon galera então olha só pessoal vamos lá celular aberto eu tenho aqui a minha câmera da iZC1005 que ela tá desconectada tá offline eu tenho a minha câmera na garagem que tá ligada e essa aqui a gente pode configurar ela é simples ó bom sinalzinho demais adicionar uma câmera adicionar né um dispositivo vou pegar aqui ó como eu não tô usando o aplicativo easy smart né mas já tem os modelos das câmeras tudo certinho então posso vir aqui ó nessa função aqui galera ó câmeras e bloqueios beleza vou pegar a primeira câmera que é o wi-fi vou selecionar a minha meu wi-fi lembrando que é 2.4 GHz e o que que eu vou fazer só aproximar a câmera que disse que é recuso ó ela apitou a câmera pronto já só aqui ó avançar ela vai começar a jogar minha câmera para a plataforma tuia já galera vamos pegar aqui ó vamos fazer o controle dessa câmera aqui da câmera tá na garagem para o comando de voz é fácil ó vem em cenas olha só adicionar uma cena né agora vou aqui ó tocar para executar então então o que que eu vou fazer vamos lá vamos pegar o dispositivo escolher qual é a câmera você quer controlar pelo comando de voz vamos lá vamos pegar essa aqui ó a 1.4 então olha só pessoal aqui ó eu consigo todas as opções que tá aqui eu consigo fazer pelo comando de voz olha só consigo ativar o modo privado da câmera tá consigo ativar e desativar consigo fazer ou duas duas rotinas né uma para ligar uma para desligar consigo mexer na sensibilidade da câmera tá se ela pegar o movimento ligar uma lâmpada ou fazer alguma ação dentro da plataforma tuia também consigo mexer por aqui ó fazer uma ação depois dentro da alex ela vai executar aqui tá consigo ó parar o PTZ foi o que a gente usou direção do PTZ lá eu fiz dois PTZ para a direita para a esquerda e um para parar né então eu posso fazer o que eu quiser usando as câmeras 360 então vamos lá galera vamos colocar um para vocês verem como é que é fácil ó vamos pegar aqui ó o função auto track para ativar e desativar vamos lá vamos colocar para ativar vou guardar aqui próximo vou colocar um nome aqui esse nome que eu colocar aqui é onde vai aparecer dentro da minha assistente de voz como uma cena tá vou colocar aqui ó ativar auto track beleza dá um ok e guarda aqui ó olha só quem vai reconhecer essa cena aqui ó olha lá quem reconheceu foi assistente de voz pronto então essa ação aqui galera já tá lá dentro da minha assistente de voz para me usar então lá dentro eu vou estar fazendo uma rotina para mim usar tanto para o comando de voz né para ativar ela ou pelo sensor magnético por um horário alguma coisa e lá em ação eu vou estar entrando em cenas e vai estar essa cena lá então vai ser executada essa cena pronto então eu posso fazer uma rotina para cada ação aqui eu posso controlar a minha câmera toda por comando de voz galera então é isso galera testado e aprovado câmera da linha easy da Intelbras pessoal deixa eu passar uma coisa para vocês aqui ó essas câmeras aqui da linha easy elas não são compatíveis com os DVR-MHDX ou ZNVD ou ZNVR essas da linha Mivo dá para integrar galera essa daqui não dá só dá para fazer só dá para integrar ela nas plataformas tuia e fazer a integração ali né nas assistentes de voz e colocar um cartão de memória para fazer a gravação beleza pessoal até mais valeu